Música Lá vem o Fê, 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 Fê E vem tocando o violão E como toca o violão Blom, 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 o violão Banam, 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 banam O apenha, julha, puro, puro, pulha E vem tocando o cachixi E como toca o cachixi O cachixi, blom, 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 o violão Banam, 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 banam Lá vem o Dani, banam, banam, banam E vem tocando o bandolão E como toca o bandolão O bandolão, ti, 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 o cachixi O cachixi, blom, 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 o violão Banam, 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 banam Lá vem Marina Filha, 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 filha Que filha, filha, filha E vem tocando o seu corpinho E como toca o seu corpinho O seu corpinho O seu corpinho O blem, blem, o bandolão Ti, 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 o cachixi Blom, 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 o violão Banam, 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 banam Lá vem o esterebão Pê, 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 pê E vem tocando o tamborzinho E como toca o seu tamborzinho Tum, tum, tum O tamborzinho Tó, tó, tó O corpinho O blem, blem, blem O bandolão Ti, 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 o cachixi Blom, blom, blom O violão Aaaaaaãa Olá, eu sou o Fê. Eu sou a Marina. E eu sou o Estevão. E nós somos o Grupo Tri. Olá, eu sou o Daniel. E eu sou a Júlia. Nós somos do Batumtan. O Batumtan está lançando o seu primeiro CD. Dá uma olhada no nosso site, www.batumta.com. É Batumtan sem o tio. E você gostou dessa música? Você pode juntar os seus amigos. E juntar todo mundo com muitos instrumentos. E gravar. E mande para o nosso Facebook. Grupo Tri com Três Is. Tchau. Tchau. Banam, 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 banam. Lá vem o Dani. Banam, banam. E vem focando no banco lá.